Oi gente, tudo bom? Vou começar um vlog pra vocês então da minha pequena rotina do dia Hoje é sábado, dia 15 de junho, de julho, desculpa Eu não sei que dia esse vlog vai pro ar, mas eu vou avisar vocês, vocês vão ver aí que eu ponho as datas, tá? Amanhã a Rebeca vai fazer um mês e eu resolvi filmar um pouco pra vocês da rotina então do que a gente tem feito, como tem sido Eu tô sem maquiagem nenhuma, então assim, a vida real total pra vocês Hoje de manhã foi um pouco mais fácil, a noite ainda tá sendo um pouco difícil, mas amanhã foi um pouco mais fácil A Rebeca dormiu das 8 até quase as 11, então foi bom, assim, deu pra eu dar uma descansada da madrugada Ela tem acordado de 2 em 2 horas, mais ou menos assim, 2 horas às 4, aí ela acorda às 6, mais ou menos Aí ela dormiu das 6 às 8, né? Ou não, acho que das 6 ela demorou até às 8 pra dormir, foi mais ou menos isso E aí eu pus ela no tapetinho de atividades, eu vou mostrar pra vocês agora como é que ela tá se saindo E é isso, acompanha o sábado com a gente então, tá bom? Estamos no tapetinho de atividade, gente! Aqui, ó, ela não entende ainda muito bem, ela fica só olhando e tal Eu gosto disso porque tem um piano aqui, mas você vê, ela dá uma chorada de vez em quando Né, filhinha? Já se passou um minuto Eu já tirei ela, ela tava com a barriguinha pra baixo, mas ela começou a chorar E agora ela tá chorando de novo assim Eu não sei, acho que ela é muito pequenininha ainda, né, gente? Mas Deixa eu virar aqui pra vocês verem Hein, filha? O que que é esse daqui, olha? Olha! Veja, olha esse! É! É, meu amor! É! Tá muita coisa, né? Tá muita coisa Tá muita coisa Tá vendo, ó, o espelhinho eu pus aqui Daí acho que ela se enxerga Tá fazendo um reflexo Dá vontade de até ser criança de novo, só pra ter um negócio desse Olha lá E ela fica Rebeca Papai baba, mamãe seca Tá gostando, parece Eu não sei quanto tempo tem que deixar Vou deixando conforme... Até ela chorar, gente Então essa é a atividade que a gente fez agora Ela já mamou Já ficou no carrinho Eu coloquei ela de barriga pra baixo, mas ela não quis muito hoje Olha como que ela tá tentando pegar, gente Aí, olha Que fofa Ela é 10 Eu vou mostrar pra vocês depois o carrinho que a gente comprou Eu vou dar detalhes Vocês tão me perguntando também Olha lá Agora a gente vai almoçar E depois a gente vai dar mais uma arrumada aqui na casa A organizar as coisas E aí, então, vocês vão acompanhando tudo, tá? Rodrigo e a Luna Vai jogar o lixo fora O vizinho E a Luna acompanha Ficou no vácuo, amor? Eu não sei Tá fazendo reflexo Tá chegando o correio Vocês querem ver lá Ver como é que ia pegar o correio aqui? Querem Vamos, Ana Vem ver o correio com o papai Vem ver o correio com o papai Olha só, gente Eu tô na cozinha fazendo comida Rodrigo tá aqui Tá parecendo Meu cabelo tá parecendo O cabelo do Minho roxo Não, tá bom Tá dando Ó, tava no zoom Tá dando comida Pra Rebeca Como que tá? Ela? Não, você O que você sente, assim? Vamos dar um depoimento rápido Felicidade, né? Pra quem Sempre que ser pai Nunca Teve um filho Pra mim Tá sendo a realização De um sonho É Sabe? Eu Não tenho muita palavra É um sentimento muito gostoso Você chegar em casa Saber que Você vai olhar pra essa Essa menininha bonitinha aqui E vai abrir um sorriso Depois de 12, 13 horas de trabalho Você chega em casa Você olha pra ela E ela é tudo na minha vida Você é tudo na minha vida também Amor Então Sabe? Pra mim É uma felicidade muito grande A família tá completa Amém Ó lá E ela mama Com o papai Ó, não é cozinha e fala Mas eu vou mostrar pra vocês Eu tô fazendo aqui Aquele cogumelo aqui E aí eu vou pôr uma massinha Aqui nessa água E é isso que a gente vai almoçar hoje Enquanto o Rodrigo tá lá Dando de mamar Que vocês viram Eu vou fazer a comida aqui Gente É Aos poucos vai ficando melhor, né? Sem maquiagem nenhuma Mas tudo bem É a vida real Vocês gostam disso, né? Todo mundo nasce assim Sem maquiagem Amor Então Tá? A gente só ignora essa parte A gente faz assim Fala assim com Não, calma Esse dedo é ruim A gente fala assim com você Ó, pra disfarçar Tá? Vou preparar o almoço E aí então É Nós vamos almoçar e Depois a gente tem que arrumar Umas coisas aqui na sala E é isso que tá acontecendo E a Rebeca tá lá Ficou bem O Rodrigo tá se dando bem, né? Rodrigo fofo Tá bom, gente Então tá Deixa eu terminar aqui o almoço Pera aí, tá? Ó, pessoal Coloquei esse Essa massinha aqui Na panela Já tinha falado dela Pra vocês, eu acho Aqui, ó Já tá pronta E aí eu fiz esse molho Eu coloquei vinho também Acho que dá pra ver, né? Ficou um pouquinho de vinho Azeite Sal E a massinha E agora a gente vai comer E aí depois a tarde Vamos ver se eu dou uma voltinha Com a Rebeca Aqui mesmo na rua Esperar o sol baixar um pouco E Terminar de arrumar umas coisas Eu vou mostrando pra vocês Olha a minha cara Mas é porque, tipo Quando a gente dorme picado A noite A gente fica assim Eu não tô com sono agora Mas acontece, tá, gente? Tudo bem Vocês me perdoam Vocês ignorem Vocês sabem como que é A vida de mãe Né? Tá bom? Ó lá Coloquei ela nessa cadeirinha agora Essa Sabe assim, ó Tem esse negócio Tá vendo? Tô arrumando essa estante Tirei um monte de coisa Que tinha aqui Esse negócio do meu casamento Ainda, gente Que eu guardei O buquê Mas eu tenho que arrumar Tô arrumando essa estante Pra colocar umas coisas Outras Aí eu coloquei a Rebeca Aqui Agora Encontramos um certificado Da Olivia, né? Ah, é Encontramos um certificado Da Olivia A Rebeca tá quietinha, ó Aí o Ness O carrinho que eu comprei Esse Eu vou mostrar pra você Depois Essa caixa São coisas que a gente Vai jogar fora Então a gente tá dando Uma geral aqui É, tem que dizer que Esse O certificado Olivia É da classe De obediência Que ela Foi aprovada Não obedecia nada Nada Esse negócio Da Medela Que eu ganhei A Luna passando É Da bomba A bomba elétrica Que minha amiga Me emprestou Esse é o carrinho Que eu escolhi, ó É Ele Chama Graco Modes Modes o que? Sport Eu vou depois Dar um detalhe Pra vocês Eu achei ele Pra comprar Na Onde que foi? Na TJ Maxx Eu paguei 199 dólares Eu vou depois Dar detalhes Eu tô gostando Bastante dele Então a gente Tava arrumando A sala E aqui tá A Rebeca Dormiu aqui Nesse negócio Eu vou deixar ela Aqui enquanto isso Depois ela vai Tomar banho Aí é isso Aqui, ó O certificado Da Olivia Que ela foi Na classe A Olivia Pra quem não sabe Era uma outra cachorra Que a gente tinha Infelizmente Ela virou estrelinha Foi pro céu Era um cachorro-lobo Tem vídeo dela Aqui no canal Tem vídeo Inclusive Ela indo lá Nesse lugar Também fazer o curso Foi muito legal Vai fazer Fez o que? Três anos, né? Do curso A gente tá em 2017 Ó, gente Acabei de dar banho Nela Eu não consegui mostrar o banho Porque eu tava lá sozinha Não tinha como Aí eu coloquei esse macacãozinho Mas ele já tá ficando Pequeno pra ela Eu tenho esse Esse bassinet Que na verdade Eles A gente ganhou De uns amigos nossos Ele não tem o pé Embaixo Então A gente Deixa ele aqui Em cima da cama Assim só pra Deixar ela se acalmar E relaxar Aqui na verdade Onde eu tô É o quarto Que ela vai tá Que ela vai ficar Que ela vai dormir Vocês pediram pra eu mostrar Essa é a cama Onde a minha mãe tava dormindo Mas o bercinho dela Vai ficar nessa parede aqui Aí tem a janela aqui Tem o car seat dela O armário Mas não tenho nada Decorado ainda Tem umas caixas aqui Da Baby Surprise Que eu tenho que mandar E aqui É o O negocinho dela Onde a gente Eu troco ela Eu não tenho nada Nenhuma decoração Nada Porque eu vou esperar ainda Ela tá dormindo no meu quarto Então por isso que eu não tenho nada Do quarto dela Aí então tem as coisas Que eu uso nela É E o trocadorzinho Que eu uso Pra trocar ela Ela acabou de sair do banho Eu nem arrumei nada ainda Eu tô usando esses wipes Aí eu tenho usado Esse cremezinho aqui Aí tem uns outros cremes De assadura Que eu tenho aqui Esses são os Negocinhos de arroto Esses são os Pra limpar a boquinha dela Aqui é um negócio De cotonete Que eu tava usando Tem um álcool Se precisar Eu guardei O pedaço do umbigo dela Tá aqui embaixo Eu guardei Aqui é um saco Se a gente precisar De alguma coisa Esse é um outro pacote Que eu guardei também Aqui é um álcool gel Aqui é onde eu coloco As roupas sujas Aqui é a lixeira Então não tem nada Eu não decorei O quarto dela Eu vou pôr as decorações Assim que o berço Vier pra cá Eu vou fazer Porque ela nem tá Ficando aqui também Né E aqui é o armário Que eu tinha mostrado Pra vocês As roupinhas dela Eu não lavei tudo ainda A outra banheira Que eu ganhei de vocês Que eu tô guardando Que eu vou usar também Aí tem uma outra toalha De banho aqui Da Skip Hop Enfim Eu já tinha mostrado Isso pra vocês Tá tudo meio Sem organizar Porque ainda não tive Eu quero pôr uma prateleira aqui Mas ainda não deu Gente Tem que esperar um pouco Pra organizar Porque custa Tudo custa, né? Então a gente tem que Esperar um pouquinho E essa é a mochila dela Que eu já tinha mostrado Pra vocês Ali é a caixa Que a minha mãe Deixou umas coisas aqui E aqui está a Rebeca De novo Então assim Não tem nada Não arrumei o quarto dela ainda Assim que eu arrumar Eu mostro pra vocês Eu vou deixar ela relaxando Aqui agora Ela tomou banho E ela vai ficar por aqui Eu dei banho na Rebeca Há seis horas, né? Daí eu coloquei ela Pra dormir lá E tô tentando organizar A vida Depois que eu voltei Da maternidade Que fica uma bagunça Mas a gente tem que Se organizar, né? Ela tá dormindo ali Agora eu vou deixar ela ali E na hora que ela acordar Eu vou dar uma madeira Eu acho que eu não vou Mais acordar ela, não Nos horários Eu vou deixar ela dormir O quanto ela tem necessidade E deixar ela acordar sozinha Pra mamar A gente vai testando, né, gente? Porque é tudo novo pra mim Na verdade Eu nunca Você sabe Eu nunca tive nenhum filho Né? As coisas são novas As situações são novas Então Eu vou testando O que melhor se adapta A minha realidade Melhor se adapta a mim Né? Eu agradeço sempre Todos os comentários Que vocês deixam Aqui Eu leio os comentários De vocês Eu tento pegar Algumas sugestões Não é tudo que serve Pra gente, né? Mas é bom a gente ler Pra gente saber O que as outras pessoas Estão fazendo Eu agradeço, tá? É isso Vai ter jantar Daqui a pouco Eu já tô cansada São seis São sete horas Eu já tô cansada E Vou fazer alguma coisa Pra gente comer Vamos ver que horas Que a Rebeca vai acordar Né? Ô, gente Ó, pro jantar Eu vou fazer Esse negócio daqui Morning Stars É Veg É um hambúrguer Vegetariano Coisas da minha mãe Que ela deixou aqui É isso Aí tem É tipo um hambúrguer De frango Assim Crisp Eu vou pôr no forno Vou comer com arroz Pra mim e pro Rodrigo Enquanto a Rebeca dorme, né? Tem que aproveitar Essa luz Essa luz não tá me favorecendo Ai, mas a gente já vai ficando cansada Essa hora São sete horas da noite Tá? Vamos jantar E daí Começa aquela rotina da noite Que vocês podem acompanhar A minha rotina da noite Sempre No Instagram Meu Instagram é Dona Consumista E eu posto pra vocês Todas as horas que eu acordo Quando a Rebeca acorda Que ela precisa mamar Ou se ela acordou No meio da noite Eu vou relatando Tudo que acontece Lá no Instagram Então me segue agora Lá no Instagram Tá? Se você ainda não era inscrito No meu canal Então aproveita pra se inscrever Agora, tá bom? A gente vai jantar E aí começa Essa rotina da noite Que vocês vão poder acompanhar Sempre lá pelo Instagram Tá? Muito obrigada Por terem assistido esse vídeo Deixe seu like Pra mim, por favor Isso ajuda muito, tá? A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau